Vera, apenas o fato da EMP estar prestes a vencer, explica o empenho de Arthur Lira no tema? Não, ele está empenhado em promover a taxação das blusinhas, como a gente diz, das compras nos sites principalmente chineses de produtos, principalmente texteis, muito baratos. Ele foi convencido pelo setor varejista e pela indústria a promover essa taxação que não é muito popular. Tanto que do outro lado está a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, que convenceu o presidente que essa é uma medida muito impopular, que atinge fortemente a classe média, média baixa e média alta. Todo mundo faz compra nesses sites e, por isso, o Lula diz que a tendência dele é vetar. Então, tem de um lado o Lira e do outro a Janja. Ele não costuma se empenhar tanto em projetos para perder. Quando ele faz toda essa regimentação de deputados e se empenha num projeto, ele geralmente ganha. Então, eu estou curiosa para ver como vai ser o placar e se ele vai até o final, porque se ele perceber que vai perder, ele pode recuar, Rodrigo. Agora, Vila, qual é o tamanho deste abacaxi para o governo? Não, acho que tem de lembrar primeiro trabalhar segunda-feira. Puxa vida, é um mérito, é incrível. Tem de ameaçar descontar o salário. Tem de ameaçar descontar o salário para trabalhar. Puxa vida, que bom seria se fosse, em conjunto, essa medida para o povo brasileiro e tal. Então, é o que mostra que esse é um problema de funcionamento do Congresso. Agora, o problema é complicado, porque existem algumas razões em relação à taxação, é verdade. Existe uma concorrência desleal que vem da China, que também é verdade. E existe a questão de ser impopular. Por isso que é duro governar. Você tem de contentar, você não contenta a todos. Você agrada a alguns e desagrada a outros. Eu acho que, sinceramente, é necessária essa concorrência desleal, prejudica os interesses econômicos do país, diminui os empregos no Brasil, prejudica as empresas e o reculamento de impostos. Então, tem de ser enfrentado isso. Agora, claro que precisa ter também um certo limite para que não crie também obstáculos a esse tipo de comércio.